Boa tarde, Glavô! Alexandre Ferreira! Alexandre Ferreira! Alexandre Ferreira veio da madrugada para brilhar durante o dia. Não que fosse diferente enquanto esteve à frente do Alô Bom Dia durante tantos anos. Pelo contrário, foi exatamente o estilo de dar vida às pessoas nas primeiras horas do dia que o credenciou para assumir, desde março de 2011, o Boa Tarde Globo, que vai ao ar de segunda a sábado, das 13h às 15h. Um programa do tamanho do Brasil, com um desafio gigante de ocupar o lugar deixado por Roberto Canazio com o Se Liga Brasil desde 2006. Diante dessa empreitada, Alexandre Ferreira tocou com classe para o amigo Jorge Luiz a apresentação de outro programa que o consagrou, o Domingo na Globo. Agora, é ele quem comanda as tardes alegres da Rádio Globo. O amor, ou loucura, pela carreira vem de longe, quase do tempo em que Alexandre parou de usar fraldas. Começou na profissão como dono de emissora, a rádio imaginária que improvisava numa caixa de sapato equipada com brinquedos e buxingangas, que faziam papel de microfone, transmissores e antenas, o cabeamento de fantasia na base de barbantes e um público mais ou menos fiel, formado pela molecada da vizinhança. Pouco depois, surgiu outra paixão, dessa vez pelo escotismo. Alexandre foi um daqueles que passaram por toda a cadeia hierárquica do movimento criado pelo inglês Baden Powell, de lobinho até chegar a chefe de tropa, isso nos anos 70. Como escoteiro, era sua responsabilidade evitar que a turma perdesse o contato com o resto do mundo. Era rádio amador e levava seu equipamento para lugares como as Serras de Petrópolis ou Teresópolis. Armado o acampamento, subia numa árvore para montar a antena. Seu prefixo era PY1BM. Otimista e incorrigível, Alexandre encara o trabalho como uma missão e espalha esse sentimento marcando a cada hora de seus programas com seu bordão característico. Dá um sorriso para mim. Formado em jornalismo, tem muita estrada. Antes de chegar a Rádio Globo, em 2003, passou por nada menos de 11 emissoras de rádio e duas de TV. Fez de tudo um pouco. Locução de comerciais, gravação de programas para o horário eleitoral gratuito, rádio escuta, cobertura jornalística de eleições, transmissão de bailes carnavalescos, a apresentação de um programa para as fãs da febre juvenil dos anos 80, o grupo Menudos, etc, 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 e Tome, etc. Na Rádio Globo, além do programa que apresenta em rede nacional, é constantemente escalado para atuar como âncora na transmissão dos desfiles de escolas de samba. Parou por aí? Que nada! O homem é também professor de rádio e jornalismo em duas universidades. Quem sabe ensina. E é assim que o público sorri para ele. Sorri e reza. Bota amizade nisso. Quem chora é ele, de emoção. No dia do aniversário da fera, 13 de agosto, os ouvintes mandam rezar missa e superlotam a igreja de São Jorge, no centro do rio. O 13 dá azar? Que nada! Zagalo e Alexandre Ferreira que o digam. Para seu mais novo desafio, Alexandre Ferreira conta com uma parceria de peso bem pesado do humor. Dadá Coelho, uma nordestina desinibida que deixou o Piauí para tentar a sorte grande no Rio de Janeiro. Faz teatro, TV, agora faz rádio. Mas faz mesmo. É todo mundo rir. E se encantar com seu jeito de moleca travessa. Com ele, formam uma dupla de alto astral que espanta a tristeza para bem longe. E não se esqueça, de segunda a sábado, de 1 às 15, Boa Tarde Globo, com Alexandre Ferreira. Boa Tarde Globo! Boa Tarde Globo! Alexandre Ferreira! Boa Tarde Globo! Boa Tarde Globo! Boa Tarde Globo! Boa Tarde Globo! O que é isso?